E aí, gente, boa noite, tudo bem? A gente tá aqui no nosso culto da oitava jovem, que hoje é especial da temática oitava na roça. O que vocês estão achando da decoração de hoje? O que vocês esperam pro culto de hoje? Tá linda a decoração, tá muito legal e bastante expectativa pro culto de hoje. De uma amiga nossa, que faz parte da oitava, ela divulgou bastante, então a gente tá bem empolgada. Ah, que legal, sejam muito bem-vindas, vocês vão gostar muito da oitava jovem. E a gente tá sempre de porta aberta pra vocês. E aí, vocês acham que vocês pegaram o peixinho premiado? Eu tenho certeza. Eu acho, Deus quiser. Então, gente, foi menos um prêmio, porque ela tem certeza que ela ganhou. Vamos ver no final. E a gente fez um cenário pra todo mundo tirar foto, muito especial, feito com muito amor. E as fotos vão estar nas nossas redes sociais. Nos sigam. E a Floriana resolveu fugir com o João Carlinhos, que é filha de Bartolomeu. Ah, eu já liberei perdão pra essa acambada. Eu desaprendi a ouvir o som da sua boca eterno. Te segurar no que eu fiz. Me revirei no passado. Muita gente ajudou a organizar. Quando você chega aqui na igreja, vê tudo decorado, tudo tão bonito. Teve muita gente, quase 50 pessoas envolvidas na organização, no planejamento. Eu tenho uma certeza. Antes de cada um de nós chegar aqui, Jesus já tava aqui preparando pra uma noite sensacional. Quem não veio, perdeu. Muito obrigado por estar conosco, assistir esse vídeo. E eu quero lhe pedir duas coisas. Primeiro, dê o seu like. Gostei. Segundo, compartilha esse vídeo. Peça seus amigos para se inscrever no canal da Oitava. Amém? É benção pra você, pros seus amigos e pra nós também. Um abraço, hein? Tchau.